Olá, eu sou o professor José Rodrigo Donelis Vieira da Verbo Jurídico e estamos aqui para mais um encontro para tratar de direito empresarial. E o tema da aula de hoje, nesta primeira parte, vai ser os títulos de crédito, títulos de crédito focado nos quatro principais títulos utilizados na prática empresarial brasileira. Eu me refiro a letras de câmbio, nota promissória, duplicata mercantil e cheque. Então o tema da aula de hoje, títulos de crédito nessa primeira parte. E depois, na segunda metade da aula, nós trataremos sobre propriedade industrial e NPI, marcas e patentes. E falaremos também um pouco sobre nome empresarial. Dito isso, senhores, a gente passa de imediato ao nosso primeiro slide, que fala sobre conceitos e princípios da disciplina de títulos de crédito. Um jurista italiano bastante famoso, chamado César Vivante, consagrou um conceito bastante difundido. Ele cunhou esse conceito, que é bastante difundido em matéria de títulos de crédito. Documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo, nele mencionado. Documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo, nele mencionado. E esse conceito, ele foi reproduzido pelo Código Civil de 2003. No Código Civil, nós temos a disciplina dos títulos de crédito, hoje trabalhada do artigo 887 ao 926. E lá no artigo 887, diz que título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo, nele contido. Então, muda apenas a última palavra, em relação ao conceito consagrado pelo César Vivante. Nós temos, então, a disciplina dos títulos de crédito, hoje, disciplinada também no Código Civil. E eu aproveito para dizer para vocês que o Código Civil, embora ele regule a disciplina dos títulos de crédito, essa regulamentação não revogou as leis especiais. O que significa dizer o seguinte, ainda está em vigor, em matéria de letra de câmbio e nota promissória, a lei uniforme de Genebra. Ainda está em vigor, em matéria de duplicata mercantil, a lei 5474 de 68. Ainda está em vigor, em matéria de cheque, a lei 7357 de 85. Ou seja, o Código Civil, embora regularmente os títulos de crédito do artigo 887 ao 926, ele não revogou as legislações especiais. Então, o Código Civil não alterou em absolutamente nada as legislações especiais em matéria de títulos de crédito. Ele só vai atuar naquilo que for compatível, naquilo que for omisso, ou em relação a outras legislações, a outros títulos. Mas essas já existentes não foram revogadas, não foram alteradas pelo Código Civil. A disciplina do cheque, da duplicata, letra de câmbio e nota promissória permanece igual. Aliás, o próprio artigo 903 do Código Civil expressamente diz isso. Salvo expressa disposição de lei em sentido contrário, salvo ressalvado o disposto em lei especial, os títulos vão se reger pelo disposto neste capítulo. Então, esse é o primeiro recado, que hoje a disciplina dos títulos de crédito também está regulada no Código Civil, sem prejuízo da legislação especial. Certo? Artigo 887 ao 926. E nós estamos falando aqui sobre o conceito de títulos de crédito. E deste conceito, do conceito formulado pelo César de Vivante, repetido pelo Código Civil, nós podemos extrair os princípios da disciplina dos títulos de crédito. E esses princípios, eles são, eles são princípios importantíssimos para a disciplina dos títulos de crédito. São os pilares dessa disciplina. E o primeiro desses princípios é o da cartularidade. Diz o conceito do vivante, reproduzido no Código Civil, que título de crédito é o documento necessário. Ou seja, por cartularidade, se entende a necessidade do titular do direito estar na posse do documento original. Para que o sujeito possa exercer um direito consubstanciado num título, ele deve estar na posse do documento original. Eu não vou conseguir compensar um cheque se eu não tiver na posse do original desse cheque. Se eu chegar no caixa de um banco e apresentar uma cópia autenticada de um cheque, o caixa não vai compensar. Não vai aceitar aquele documento. Porque eu preciso estar na posse do documento original. Se eu não estiver na posse do documento original, eu não poderei exercer os direitos contidos naquele título. Então, primeiro princípio, cartularidade. É preciso que o titular esteja na posse do documento original para que ele possa exercer os direitos contidos no título. Segundo princípio, literalidade. para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Para o exercício do direito literal. O que significa a literalidade? Significa que toda a extensão, toda a intensidade do meu direito vai estar expresso no título. Eu vou exercer esse direito, ou o titular exercerá o direito, na exata medida em que ele estiver previsto no título. Nem para mais, nem para menos. Por isso se diz que a literalidade vale tanto a favor do credor quanto a favor do devedor. Por quê? Porque o devedor não está obrigado a nada além do que o previsto no título. E o credor não será obrigado a aceitar nada menos. Ele pode exigir tudo aquilo que estiver no título. Tudo aquilo que estiver no título. É claro que até pode eventualmente haver um pagamento parcial, mas ele vai poder ir em busca da complementação. Ele vai poder exigir a integralidade do que está lá. Então, o título vai conter o valor do crédito, vai conter a data do pagamento, vai conter o local do pagamento, vai conter o sujeito ou os sujeitos que são obrigados a esse pagamento. Então, notem, valor, local, data de pagamento, obrigados a fazerem o pagamento. Todas as informações relevantes estarão contidas no título. O que não estiver contido não existe, não importa. E tudo aquilo que importa está expresso na cártula. E havendo divergência, sempre vai prevalecer aquilo que está escrito. Ah, teve um erro de preenchimento. Não importa. Vale o que foi preenchido. Vale o que foi assinado. Vale aquilo que está escrito. Certo? Na exata medida. Tudo que é importante está lançado lá e eu vou poder exercer na extensão e na intensidade prevista na própria cártula. Ainda, o direito literal e autônomo nele contido. Autonomia. O que significa essa autonomia? Autonomia, ela se refere, a gente tem várias acepções dessa autonomia e depois ela se desdobra em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. Mas a autonomia, num primeiro momento, se refere à independência das obrigações. Ou seja, cada obrigação vale por si só, independentemente das demais. No mesmo título de crédito, eu posso ter várias obrigações. Um mesmo título de crédito pode conter múltiplas obrigações. Eu vou ter lá a obrigação do devedor principal, do sacado. Eu vou ter a obrigação dos endossantes. Eu vou ter a obrigação do avalista ou dos avalistas. Então, uma série de sujeitos obrigados ao pagamento daquele título. Cada uma dessas obrigações vale e subsiste, independentemente das demais. A nulidade de uma obrigação não afeta as demais. A invalidade, a nulabilidade de uma obrigação, teve um sujeito que assinou porque foi coagido, estava com uma arma apontada na cabeça. Ou teve um sujeito que assinou, mas ele não tem discernimento, ele é incapaz ou ele é menor de idade, não poderia se obrigar. Essas obrigações nulas ou anuláveis, elas não contaminam as demais obrigações, pelo princípio da autonomia. Embora contidas no mesmo título, embora um título possa conter múltiplas obrigações, cada uma delas vale por si só, independente das demais. E a isso se dá o nome de autonomia. Cada obrigação é autônoma em relação às outras. Mas a autonomia também se manifesta de outras maneiras. A autonomia se manifesta também, e por exemplo, em relação ao negócio jurídico subjacente. Em relação à obrigação ou a relação de direito material que deu origem à emissão da carta. Por exemplo, um acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos e um dos dos envolvidos, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo a sua responsabilidade por indenizar o outro envolvido, resolve emitir um cheque, compor os danos, para indenizar o prejuízo causado. Se aquele cheque porventura não for compensado, o credor do cheque pode propor uma execução de título extrajudicial e nesta execução, em princípio, não caberá a discussão sobre o acidente de trânsito. Em razão da abstração, em razão do fato de que o título se desvincula da relação jurídica subjacente que lhe deu causa. E essa abstração vai ser maior se houver um endosso daquele título. Aí com toda certeza. Se não houver um endosso, ainda se pode relativizar, se pode flexibilizar aqui a abstração. Mas se houve um endosso, se o título circulou, a abstração vai viger com toda a sua intensidade de uma maneira muito forte, no sentido de que o título vale por si só. O título vale, independentemente da relação de direito material que lhe deu origem, independentemente da sua causa de emissão, independentemente da sua causa de emissão. Então, por abstração se entende essa desvinculação do título, da cártula, em relação ao negócio jurídico subjacente que lhe deu origem. Ainda, a gente pode desdobrar a autonomia também no princípio chamado de inoponibilidade das exceções pessoais. E o que é inoponibilidade das exceções pessoais? Significa que perante o atual titular, perante o atual portador da carta, o atual titular do crédito, o devedor principal, o sacado, não pode alegar, não pode opor exceções que ele teria em relação ao credor originário. Matérias, por exemplo, como compensação. Ah, eu também sou credor daquele... Não. Mas se o título circulou, o título está na posse de um terceiro, contra esse terceiro, o devedor não pode opor as chamadas exceções pessoais. E isso é um subprincípio, é um desdobramento da própria autonomia e que a gente chama de inoponibilidade das exceções pessoais. E essa disciplina, esses princípios do título de crédito, eles são importantes porque, graças a eles, é que um sujeito pode receber com relativa tranquilidade um determinado título. Por quê? Pela cartularidade, eu sei que ninguém mais vai poder exercer os direitos consubstanciados naquele documento. Só eu que estou na posse do original. Pela literalidade, eu sei que todas as informações importantes relativas àquele crédito estão contidas ali. Valor, quem é o devedor, local do pagamento, data do pagamento. Eu sei pela autonomia que eventuais nulidades das obrigações anteriores não vão contaminar aquele endosso, aquela transferência de titularidade que fez com que o título chegasse às minhas mãos. Se eu tenho segurança de que o endosso foi feito de maneira lícita, legítima, para mim, e eu confio no endossante, eu sei que ele é solvente patrimonialmente, e eu sei que eu vou poder cobrar dele patrimonialmente, as demais relações não interessam, por força da autonomia. E mais do que isso, não interessa sequer a causa de emissão, a relação de direito material, a relação subjacente que deu causa ao título. E ainda, e ainda, pela inoponibilidade das exceções pessoais, eu sei que essas matérias de defesa que o devedor tenha, eventualmente, contra o credor originário, também não vão ser opostas contra mim. Então, senhores, o que eu quero dizer é que esses princípios da disciplina de títulos de crédito, eles são fundamentais para dar segurança, para dar essa mobilidade, que é um atributo importante dos títulos de crédito. Então, essa circulação dos títulos de crédito, ela acontece com relativa segurança, também, e graças a esses princípios, que são verdadeiros pilares da disciplina dos títulos de crédito. Então, como está aí na lâmina, senhores, três princípios importantes que decorrem do próprio conceito. Cartularidade, literalidade, autonomia. Sendo que a autonomia se desdobra em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. É importante que eu diga que, embora esses princípios sejam fundamentais para a disciplina dos títulos de crédito, eles não são absolutos. Eles não são absolutos. Cuidado com aquelas expressões, jamais, nunca, sempre, né? Porque os princípios, eles podem ser ponderados. Os princípios, eles podem ser relativizados. Os princípios, em determinadas circunstâncias, eles vão ser mitigados. Eles não são absolutos. E eu posso dar um exemplo, falando da cartularidade. Um exemplo de flexibilização da cartularidade. Já ouviram falar da duplicata escritural? Já ouviram falar da duplicata eletrônica? Como é que funciona a duplicata? A duplicata, senhores, ela é um título de crédito emitido numa compra e venda mercantil. Uma compra e venda entre dois empresários. A duplicata é um título de crédito genuinamente brasileiro. O sujeito vende as mercadorias a prazo, entrega essa mercadoria para o comprador e concede um prazo para pagamento. Concede uma dilação do prazo para pagamento. Vai receber o dinheiro daqui a 60, 90, 120 dias. Ah, mas por que isso? Por uma questão de mercado. Se ele não oferecer prazo, o concorrente vai oferecer. Então, um determinado empresário forneceu insumos a outro empresário, uma compra e venda mercantil entre dois empresários. Vendeu 100 mil em mercadorias, entregou aqueles 100 mil reais, mas não recebeu o dinheiro. Diz a lei 5474 de 68, que esse crédito pode ser instrumentalizado por uma duplicata. E esse empresário que vendeu a prazo, ele pode pegar esse crédito e endossar para um banco. Ou colocar um banco como tomador, como beneficiário desse crédito. Então, ao fazer isso, o banco acredita na conta daquele empresário o valor correspondente. Não vai acreditar os 100 mil, né? Vai colocar um deságio em cima, vai pagar 85, 88, enfim, depende da relação, né? Mas daqueles 100 mil reais. Então, o empresário transferiu o crédito por meio da duplicata para o banco e recebeu imediatamente o valor que não chega a ser os 100 mil. Tem lá as despesas operacionais, o lucro do banco. E o empresário recebeu imediatamente, porque ele precisa girar. Ele precisa daquele recurso. Pois bem, a grande questão aqui, senhores, é que essa duplicata que deveria ter sido extraída com base na nota fiscal, hoje, ela é feita e ela circula apenas eletronicamente. Apenas em meio magnético. Apenas virtualmente. O cliente do banco, esse empresário que vendeu a crédito, ele simplesmente entra num sistema, loga lá no sistema, preenche os dados e envia eletronicamente a duplicata para o banco. Perto da data do vencimento, o banco emite um boleto para o devedor, que é o comprador da mercadoria. O banco emite um boleto. Esse boleto não é a duplicata. E caso o devedor não faça o pagamento, o banco apresenta a protesto a duplicata. E sabe como é que o banco apresenta a protesto? O chamado protesto por indicação. Ele também não leva a cártula. Ele faz isso também por meio magnético, por meio de um software. E ele protesta um lote de duplicatas que sequer existem fisicamente. E embora a gente tenha alguns autores que contestem a duplicata eletrônica, a duplicata virtual, que dizem que ela não tem natureza de título de crédito, que ela é uma sessão de direito, uma sessão civil de crédito e não um título de crédito. A verdade é que os tribunais, a gente tem inclusive anunciados do Conselho da Justiça Federal, reconhecendo que a duplicata virtual é sim um título de crédito. A duplicata eletrônica é sim um título de crédito. Então, nesse ponto, a cartularidade estará mitigada. Ela estará, neste caso, um pouco relativizada. Porque não existe o título fisicamente. Ainda, ainda, a gente pode falar em relativização da abstração, por exemplo. Eu falei que o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. E isso vale para os títulos chamados abstratos ou não causais. Mas a gente vai ver na próxima lâmina, quando falar da classificação dos títulos de crédito, que existem os chamados títulos causais. E a duplicata mercantil é um exemplo de título causal. E nos títulos causais, o negócio jurídico subjacente é fundamental para a própria existência da relação cambiária. Só vai existir o título se houver a relação direito material. Então, a prova dessa relação jurídica subjacente, ela é fundamental, até para que possa subsistir o título de crédito. Se não houver compra e venda mercantil, não existe duplicata. Porque a duplicata só pode ser emitida se houver uma compra e venda mercantil. E, aliás, a emissão de duplicata sem base numa compra e venda mercantil vai caracterizar até um tipo penal. Está lá no 172 do Código Penal. O crime de duplicata simulada. Emissão de duplicata sem lastro numa compra e venda mercantil a prazo. Duplicata simulada. Aquela duplicata emitida sem base numa compra e venda mercantil. Então, o que eu quero dizer? Cartularidade relativizada, no caso da duplicata eletrônica, duplicata escritural. Abstração relativizada, no caso de uma duplicata mercantil, que é um título causal, que precisa da comprovação da existência do negócio jurídico subjacente. Certo? Então, os princípios são importantes, mas eles não são absolutos. Esse é o recado aqui. Indo adiante, senhores, na próxima lâmina, a gente vai falar um pouco sobre os atributos dos títulos de crédito e também critérios de classificação. E como atributos dos títulos de crédito, tem dois que estão ali na lâmina. executoriedade e negociabilidade. O que significa a executoriedade? Executoriedade significa que o titular de um título de crédito, ele tem acesso a meios mais contundentes de recuperação daquele crédito. Se eu sou titular de um crédito representado por um título de crédito, eu tenho instrumentos muito mais poderosos para poder constranger o devedor a fazer o pagamento. Eu tenho, por exemplo, acesso ao protesto. protesto de um título de crédito. Que é uma maneira de tu constituir em mora o devedor, tornar pública a mora do devedor. O protesto é um instrumento que existe para quem é titular de um título de crédito. Ainda, eu tenho acesso diretamente ao processo de execução. Eu não preciso do processo de conhecimento. Eu não preciso que o juiz me diga quem deve para quem ou quanto é devido. Na hipótese, por exemplo, de um acidente de trânsito. Se foi emitido um cheque para compor aquele acidente, está resolvido. A gente já sabe de quem foi a culpa. A gente já sabe quem deve para quem e quanto deve. Se as partes não compõem a culpa, se uma parte não reconhece a sua responsabilidade, dizer, ah, vai procurar os seus direitos. O sujeito que foi vítima do acidente, ele não vai acessar direto o processo de execução. Ele vai ter que ajuizar uma ação ordinária. E nessa ação ordinária, vai precisar de um provimento judicial que diga se é devido, quem deve para quem e quanto deve. E ainda, senhores, outro meio de manifestação dessa executoriedade é o pedido de falência. O titular de um título de crédito pode pedir a falência do devedor se esse devedor for empresário. E a falência é um meio extremamente agressivo de se constranger ao pagamento. É usado, muitas vezes, até equivocadamente, como um sucedâneo da execução por conta do depósito elisivo. Quando a gente trabalha a falência, a gente vai falar sobre o depósito elisivo. Mas por conta do depósito elisivo, muitas vezes, o credor de um título ele prefere pedir a falência do devedor do que ajuizar a execução. Então, quem é titular de um título de crédito, ele tem a seu dispor meios muito mais fortes, muito mais poderosos, instrumentos de recuperação desse crédito que são muito mais contundentes e muito mais agressivos. A gente tem ainda, como outro atributo, a chamada negociabilidade. E o que é a negociabilidade? A negociabilidade é uma mobilidade que o título de crédito tem. O título de crédito é dotado de muita liquidez. Ele é pão quente. Por quê? Porque ele é facilmente transmissível por endosso. Um título de crédito, ele é dinheiro na mão. Ele é pão quente, senhores. Vocês conseguem transformar o título em dinheiro quase que imediatamente. Muitas vezes, o sujeito tem um patrimônio, mas é um patrimônio composto por imóveis. E imóveis não são bens dotados de muita liquidez. Já o título de crédito tem uma elevada liquidez. Ele é concebido para promover a circulação do crédito. Por natureza, o título de crédito, ele é um instrumento por excelência à circulação da riqueza. Se vocês pegarem as obras do Jorge Ripê, a obra do Túlio Ascarelli, eles vão dizer que, graças à limitação de responsabilidade e à disciplina dos títulos de crédito, é que nós temos, ou que nós tivemos no século XX, um desenvolvimento econômico assustador. A mola propulsora desse desenvolvimento é o crédito. A geração de crédito, a circulação do crédito, a movimentação desse crédito, o quanto circula, o quanto se opera com base em créditos. E isso, a nossa economia, ela acaba tendo um vulto até muito maior do que realmente o lastro, o dinheiro realmente existente por conta do crédito, por conta dessa circulação da riqueza. E é um atributo importantíssimo para quem estuda essa disciplina. Ainda, senhores, indo adiante, indo adiante, eu tenho que falar para vocês sobre os critérios de classificação dos títulos de crédito. E o primeiro critério de classificação que eu quero falar para vocês é quanto à estrutura do título. Quanto à estrutura, os títulos de crédito, eles se dividem em títulos que têm estrutura de ordem de pagamento e títulos que têm estrutura de promessa de pagamento. títulos que têm estrutura de ordem de pagamento e títulos que têm estrutura de promessa de pagamento. Como é que funciona aqui, senhores? Os títulos que têm estrutura de ordem de pagamento, eles vão ter três posições jurídicas. Três figuras. Primeira figura, a figura do sacador. Sacador é o sujeito quem emite o título, que saca o título e nessa estrutura de ordem de pagamento é o sujeito quem dá a ordem. Sacador, o sujeito quem dá a ordem. Uma segunda figura é a figura do sacado. O sacado é o destinatário da ordem. O sujeito que deve cumprir a ordem. Então temos o sacador, que é o sujeito quem dá a ordem. Temos o sacado, que é o sujeito que recebe e deve cumprir a ordem. É o devedor principal. Num título, o sacado. E a terceira figura, um terceiro sujeito, é a figura do tomador. Que é o sujeito em favor de quem vai ser cumprida a ordem. O tomador é o beneficiário da ordem. Então num título que tem a estrutura de ordem de pagamento, o A dá uma ordem para o B pagar uma quantia ao C. Três posições jurídicas. Promessa. O A chega para o C e diz assim, C, no dia 10 de outubro, o B vai te pagar cem mil reais. No dia 10 de outubro, o B vai te pagar dez mil reais. Ou cem mil, melhor dizendo, cem mil reais. Então o A dá uma ordem ao B em favor do C. Quais são os títulos que tem essa estrutura de ordem de pagamento dentro daqueles quatro que a gente está falando? Letra de câmbio, duplicata mercantil e cheque. Como é que funciona no cheque? Que é um exemplo mais palpável. No cheque, o sacador é o emitente do cheque, o correntista do banco. O correntista é o sacador. Ele dá a ordem. Quem é o sacado? O sacado é o banco. O banco recebe a ordem e deve cumpri-la. Em favor de quem? Em favor do tomador. Então nós temos o emitente do banco que dá uma ordem para a instituição financeira. Então o emitente é o sacador. o sacado é o banco que é o devedor principal que é quem deve pagar por aquela cártula. E o tomador, o beneficiário vai ser aquele em favor de quem foi emitido o cheque. Numa duplicata mercantil como é que funciona? Nós temos a figura do sacador que vai ser o vendedor das mercadorias. Aquele sujeito que vendeu a crédito e não recebeu ainda. Então esse sacador, esse vendedor dá uma ordem para quem? O sacado aqui é o comprador da mercadoria. Então ele que comprou a crédito, comprou, recebeu a mercadoria e ainda não pagou, ele vai ser o devedor principal. E o tomador, o beneficiário vai ser uma instituição financeira. Pode figurar o próprio sacador como beneficiário e depois ele endossa ou direto uma instituição financeira. Então o sacador, o vendedor dá uma ordem ao comprador para que ele pague a instituição financeira. Sabe aquele 100 mil que tu comprou e não pagou? Paga esse 100 mil direto para aquele banco. Eu emiti uma duplicata e transferi o crédito por meio dessa duplicata para aquele banco. Então agora o banco é quem deve receber aquele valor. Na letra de câmbio, a letra de câmbio é um título menos presente na prática empresarial brasileira, embora seja o mais antigo de todos, mas a letra de câmbio ela foi concebida no tempo em que os mercadores faziam aquelas viagens entre as cidades-estado, eles viajavam de uma cidade-estado para outra e o que que acontecia? Por questões até de segurança e até questões de câmbio também, o comerciante, o mercador, ele depositava valores na cidade de origem e o banco no qual ele depositou aqueles valores emitia uma letra de câmbio contra uma instituição financeira associada, enfim, não um representante, mas uma outra instituição, um parceiro, vamos dizer assim, uma outra instituição financeira na cidade de destino. Então era um banco emitia uma letra na origem contra um banco lá no destino em favor daquele mercador. O que que o banco dizia? Não, pode pagar para ele aí 100 mil porque ele tem depositado aqui, pode pagar para ele 100 mil. Então, o mercador ia lá, depositava fundos no banco, o banco emitia uma letra de câmbio como sacador, então, o banco de origem, como sacado o banco de destino e como tomador e beneficiário o próprio empresário, o próprio mercador naquela época. Então, esses são os títulos que têm a estrutura de uma ordem de pagamento, uma ordem de pagamento, três posições jurídicas, três posições jurídicas, a posição do sacador, a posição do sacado e a posição do tomador. Já o título que tem a estrutura de promessa de pagamento, nele vão existir só duas posições jurídicas, a figura do sacador, do sujeito que emite a cártula e a figura do tomador, a figura do beneficiário, a figura do beneficiário. No título que tem a estrutura de promessa de pagamento, o próprio sacador é o devedor principal, o próprio sacador faz a promessa, eu prometo pagar 100 mil reais lá no dia 10 de outubro. Então o A chega direto para o C e C, eu vou te pagar no dia 10 de outubro 100 mil reais. Notem a diferença, no primeiro exemplo, na ordem de pagamento, o A diz para o C, C, no dia 10 de outubro o B vai te pagar 100 mil reais. Na promessa de pagamento, o A diz para o C, C, eu, no dia 10 de outubro, vou te pagar 100 mil reais. percebem a diferença? Não existe aqui uma estrutura triangular, é uma relação bilateral entre o A e o C, entre o sacador e o tomador. Na ordem de pagamento existem três vértices, existe quase um triângulo, é uma relação triangular, o sacador, o sacado e o tomador. E aí, é importante que eu diga desde já, vai estar trabalhado nas lâminas logo adiante, mas algo que não vai existir nos títulos que tem a estrutura de promessa de pagamento é a figura do aceite. O aceite é um instituto importantíssimo da disciplina dos títulos de crédito, mas o aceite só existe, só é logicamente concebível nos títulos que têm uma estrutura de ordem de pagamento. Porque o aceite é um ato livre do sacado, de aceitação, de concordância com a ordem. E a partir do aceite é que o sacado assume a posição de devedor principal. isso faz todo sentido nos títulos que têm a estrutura de ordem de pagamento, mas não faz nenhum sentido nos títulos que têm a estrutura ou no título que têm a estrutura de promessa de pagamento, no caso que a gente está estudando a nota promissória. Então, quanto ao primeiro critério, quanto ao primeiro critério, quanto à estrutura, os títulos podem ter a estrutura de ordem de pagamento ou de promessa de pagamento. segundo critério, quanto à natureza ou causa de emissão, os títulos quanto a esse critério, eles podem ser causais ou abstratos. Causais ou não causais. Os abstratos também são chamados de não causais. Qual a diferença? Os títulos causais são aqueles que a hipótese de emissão está prevista na lei. A lei prevê em que circunstâncias aquele título pode ser emitido. Exemplo clássico, a duplicata. Exemplo clássico, a duplicata. Título causal, duplicata mercantil. A duplicata só pode ser emitida se houver uma compra e venda mercantil. E a causalidade aqui é tão forte, tão violenta, que se não houver a relação jurídica subjacente, não vai existir duplicata. Não vai existir relação cambiária. Vai existir um crime, duplicata simulada. Duplicata simulada. Que é a emissão de duplicata sem base em uma compra e venda mercantil. Ah, professor, mas existe muita duplicata simulada? Sim, senhores. Infelizmente, existe. Porque a possibilidade de emitir uma duplicata, ela é quase uma máquina de dinheiro para um comerciante, para um empresário. É quase uma máquina de fazer dinheiro. Porque é o próprio credor que emite duplicata. E a gente tem situações patológicas, ilícitas, onde um empresário em dificuldades, ele se vê tentado a emitir duplicatas, mesmo que não tenha havido uma compra e venda mercantil. Um empresário que está precisando de capital de giro, daqui a pouco ele se vê tentado, mas espera aí, faz de conta que eu vendi 100 mil reais em mercadorias. Faz de conta que eu vendi 500 mil em mercadorias. E ele emite duplicatas colocando como sacado, inventando o nome do sacado, pegando o nome de um ex-cliente. Antigamente, eu sou do tempo que se pegava ainda em lista telefônica. Hoje em dia, nem lista telefônica existe mais. Mas, enfim, o sacador, o comerciante, o suposto vendedor, ele forja, ele finge, ele faz de conta que existe uma compra e venda mercantil, um valor determinado, emite as duplicatas e vai transacionar no mercado com bancos, com empresas de factoring, vai tentar passar adiante isso e se acreditar. Se ele está de boa fé, e se é que é possível isso, se ele está de boa fé, ele tem a esperança de que antes do vencimento, ele vai se capitalizar, vai alavancar um crescimento, o negócio dele vai se desenvolver e ele próprio vai resgatar aquelas duplicatas. Ele vai dizer, não, houve um desacordo comercial, houve um desacerto, a mercadoria foi devolvida, me dá de volta a duplicata. Isso se ele está de boa fé. Se ele estiver de má fé, ele fez isso para estourar mesmo, para dar prejuízo em terceiros e nem vai se preocupar em resgatar aquilo ali. Mas, independentemente da boa ou da má fé, emitir duplicata sem base em uma compra e venda mercantil é crime, porque a duplicata é um título causal. Causal. E se prova aqui a compra e venda mercantil com a nota fiscal fatura, com o aceite na duplicata e principalmente se tem ou o aceite, o aceite seria suficiente, ou o comprovante da entrega das mercadorias, devidamente assinado, devidamente assinado pelo recebedor, pelo comprador. então a duplicata ou ela vai ter o aceite ou vai se ter o comprovante da entrega das mercadorias devidamente assinado pelo comprador, porque é um título causal. Já nos títulos abstratos, a lei não restringe as hipóteses de emissão, as causas de emissão não estão na lei, pode emitir por qualquer motivo. cheque é um exemplo clássico, eu não preciso de motivo para emitir um cheque, se eu estou com muito dinheiro na minha conta hipoteticamente e eu quero fazer doações, eu posso fazer doações por meio de cheque, eu posso pagar o conserto do meu veículo, a revisão do meu veículo, uma compra e venda qualquer, eu posso indenizar um acidente de trânsito por meio de um cheque, eu posso comprar um imóvel, comprar um automóvel por meio de um cheque, então o cheque ele se presta ele pode ser emitido um sem número de operações, um sem número de causas, de situações, assim como a nota promissória, por exemplo, também. Ainda, um outro critério de classificação é quanto ao modelo, quanto ao modelo, os títulos podem ser de modelo livre ou de modelo vinculado, modelo livre é aquele que a gente pega um pedaço de papel, uma folha de papel, lança os requisitos do título, prende, e ele vai valer como título igual. Exemplo clássico, nota promissória. A nota promissória é um título de modelo livre, se a gente imprime no computador, faz, formata da maneira que quiser, bota lá os requisitos legais, expressão, nota promissória, a promessa de pagamento, pagarei, eu, José Rodrigo da Lerdeira, pagarei, no dia 10, em favor de fulano de tal, assina, data, tudo tem uma nota promissória. já o cheque é um título de modelo vinculado, onde a lei estabelece todo o formulário padrão. Cheque só pode ser emitido por instituição financeira, eu posso ter a melhor impressora do mundo, posso pegar o melhor papel do mundo, eu não vou conseguir emitir um cheque, porque o cheque tem que ser impresso em papel especial, papel moeda, com autorização do Banco Central, instituições financeiras, observado todo um regramento do Banco Central quanto ao cheque. Exemplo típico de título de modelo vinculado. E por último, dentro dos critérios de classificação, a gente pode falar ainda quanto à circulação que os títulos podem circular ao portador ou serem nominativos. Qual a diferença do título ao portador e do título nominativo? Título ao portador é aquele que identifica o seu título ao portador é aquele que não identifica o seu titular. O título é endossado em branco. Endossado em branco. Vamos imaginar que o Antônio seja titular de um título de crédito. Ele é o tomador, ele é o beneficiário daquele crédito representado no título. E o Antônio resolve endossar esse título para um terceiro. Como é que ele faz o endosso? Assina no verso do título a expressão Pag-se-á. Pag-se-á. Se ele preenche o nome Beatriz e assina, o título está circulando no nome nativo. Aí a Beatriz vai lá e escreve Pag-se-á o Carlos e assina. O título está circulando no nome nativo. E aí o Carlos vai lá e põe Pag-se-á e deixa em branco. E deixa em branco. E esse título circula na mão do Demetrio, na mão da Elaine, na mão do Flávio, na mão do Gabriel, até que cai na mão do Inácio. E aí o Inácio vai lá e coloca o nome dele. O título voltou a ser nome nativo. ou seja, o título vai ser ao portador quando não identifica o seu titular. E vai ser nome nativo quando identifica. O nome nativo a gente chama de endosso em preto. O portador a gente chama de endosso em branco. E qual é a vantagem e a desvantagem, quais são as consequências de um título nome nativo ou ao portador? A gente tem vantagens e desvantagens dos dois lados. A vantagem de um título circular ao portador é que o sujeito que, para passar adiante esse título, faz simplesmente a entrega da cártula, a tradição, a tradição entrega a cártula e esse sujeito que entregou, ele não se vinculou. Ele não se vinculou. Aquele sujeito que recebeu o título por um endosso em branco não colocou o seu nome, para ele passar adiante ele não precisa assinar. O nome dele não consta na cártula. E se não consta na cártula, ele não está obrigado ao pagamento. Então, quem recebe um título por endosso em branco, um título ao portador e passa adiante, nunca figurou na cadeia de endosso. Não vai figurar na cadeia de endosso. Não vai ter responsabilidade pelo pagamento da cártula. Mas se ele perder aquele título, se ele extraviar, bom, aí ele perdeu o próprio crédito. Já quem recebe um título nome nativo, para passar adiante tem que assinar. para passar adiante tem que se comprometer. Para passar adiante tem que colocar o seu nome. E ao colocar o seu nome, se torna co-obrigado pelo adimplemento do valor. Se torna co-responsável, co-obrigado. O indossente responde pelo pagamento do título. A vantagem é que se ele perder, alguém que ache, vai saber quem é o titular daquele crédito. O crédito é dele, está devidamente identificado. Mas para passar adiante é melhor receber um título em branco ao portador do que receber nome nativo em preto. Porque se eu recebo nome nativo em preto, eu vou ter que me comprometer para endossar esse título. Meu nome vai figurar na cadeia de endosso e eu me torno co-obrigado. A não ser, e aí está ali na lâmina, senhores, que esse título circule não à ordem. Aí eu posso ter o título não à ordem, que é chamado título não endossável. O título, por lei, ele presume-se, ele presume-se que ele circula à ordem. Ele circula mediante endosso. agora, pode o sacador colocar no título a cláusula não à ordem, não endossável, e aí o título só vai poder circular via sessão de crédito, via sessão de direito, sessão civil de crédito. certo? Então, o título pode circular ao portador ou nominativo. E ele, se circula ao portador, ele é transmissível por mera tradição. Se ele é nominativo, ele é transmissível por endosso, salvo se contiver a cláusula não à ordem onde o título vai ser transmissível por sessão de crédito, sessão de direito. dito isso, senhores, a gente vai adiante e na próxima lâmina eu começo a falar com vocês sobre alguns institutos relevantes da disciplina de institutos de crédito. E o primeiro que está aí, o primeiro que está aí é um instituto, vamos dizer assim, não tem muito o que dizer, é um instituto relativamente simples que é o saque. O saque nada mais é do que o ato de criação, o ato de emissão de um título de crédito. Sacar um título é criar, emitir um título de crédito. A gente tem o uso dessa expressão no sentido leigo, que às vezes dá a entender de que é o recebimento, receber o valor, eu saquei um cheque. Não, saque juridicamente, tecnicamente, é criar o título, emissão do título. No caso do título ser uma ordem de pagamento, no saque o sacador dá uma ordem ao sacado em favor do tomador. Sacador dá uma ordem ao sacado em favor do tomador. Então, aí nós temos o instituto do saque. Instituto do saque. Ainda, um outro instituto importante é o instituto do aceite. O aceite, senhores, ele é um ato livre do sacado de concordância com a ordem. O aceite é um ato livre do sacado de concordância com a ordem. nos títulos que têm a estrutura de ordem de pagamento. Obviamente, eu falei para vocês que não cabe aceite na nota promissória. Então, o sacado, o devedor principal, ele vai assinar aceitando a ordem que lhe foi dada. E esse é o meio pelo qual ele vai tornar cambiária a sua obrigação. Assumindo a posição de devedor principal. Por isso, a lei concede a ele o chamado prazo de respiro, que é um prazo de 24 horas para que o sacado decida se vai ou não aceitar a ordem. Então, quando um título é apresentado ao sacado, o sacado tem o direito de exigir que o apresentante, normalmente é o tomador, volte amanhã. Porque o sacador entregou o título ao tomador dizendo que o sacado iria fazer o pagamento. Primeira coisa que o tomador faz, leva o título para o sacado aceitar. Aí o sacado toma um susto, não, peraí, me dá um dia aqui, me dá 24 horas, que eu vou fazer algumas verificações para ver se realmente eu posso aceitar esse título ou não, fazer alguns telefonemas, verificar aqui a minha escrituração, volta a posição de devedor principal. Mas se ele recusa o aceite, isso vai acarretar o vencimento antecipado do título. Vencimento antecipado do título. Opa, como assim professor? Se o sacado é o devedor principal e ele recusou o aceite, ele não vai assumir a posição de devedor principal. Vencimento antecipado contra quem? Vencimento antecipado contra o sacador. A recusa do aceite coloca o próprio sacador na posição de devedor principal e o vencimento antecipado do título. Se o A diz para o C, C, no dia 10 de outubro, o B vai te pagar 100 mil reais. O C pega essa cártula, leva para o B, e o B diz eu não vou pagar nada. Acarretará o vencimento antecipado e o C vai poder exigir os 100 mil reais imediatamente do A. Agora a grande questão é como o C vai provar a recusa do aceite? A recusa do aceite é provada por meio do protesto. Protesto por falta de aceite. Protesto por falta de aceite que deve ser tirado até a data do vencimento. Depois do vencimento não cabe mais protesto por falta de aceite. aí é só protesto por falta de pagamento. Eu tenho até o vencimento para poder protestar um título por falta de aceite. Até o vencimento. Se o título não foi aceito e eu esperei vencer o prazo, bom, aí eu já não tenho, já perdido toda a utilidade o protesto por falta de aceite. Aí eu só posso fazer o protesto por falta de pagamento. Então, protesto por falta de aceite que cabe nas duplicatas e cabe também na letra de câmbio. Nesse caso, protesto por falta de aceite, vencimento antecipado, o sacador assume a posição de devidor principal na recusa do sacado. Ainda, o aceite pode ser pleno quando ele for integral e parcial ou limitativo quando reduzir o valor e modificativo quando altera dados, como local de pagamento ou data de vencimento. E eu ainda coloquei ali no quadro que esse instituto é o instituto típico da letra de câmbio. O aceite é um instituto típico da letra de câmbio. Por que típico da letra de câmbio, senhores? Porque não existe aceite na nota promissória, conforme a gente já viu. e mais do que isso, e mais do que isso, no cheque e na duplicata, que são títulos que têm uma estrutura de ordem de pagamento, a gente vai ver que o aceite também muitas vezes não é relevante. Vou explicar para vocês. Dos quatro títulos que nos interessam e nós estamos trabalhando na aula. Primeiro, nota promissória, não cabe o aceite, porque tem estrutura de promessa de pagamento. O próprio sacador é o devidor principal. Eu prometo pagar no dia 10 de outubro 100 mil reais. Não há aceite em nota promissória. Cheque, cheque, tem aceite no cheque? Não. Embora o cheque tenha estrutura de ordem de pagamento, a lei do cheque diz que é proibido, é vedado o aceite no cheque. A 7357 proíbe o aceite no cheque e proíbe por várias razões. Vou tentar explicar para vocês. Primeira razão, o talonário de cheque, o cheque, ele é disponibilizado ao correntista pela própria instituição financeira. Ou seja, pressupõe que haja uma relação entre o banco e o seu cliente. O banco entrega para o correntista o cheque. ainda, embora o banco seja o sacado, embora o banco seja o devedor principal, ele não está obrigado a fazer o pagamento com os seus recursos próprios. O banco não responde com os seus bens e com seu patrimônio. O banco só vai pagar um cheque se houver provisão de fundos, com base numa prévia provisão de fundos depositados pelo sacador, pelo correntista emitente. Então, o banco não está pessoalmente obrigado a pagar o cheque. Ele só vai pagar no limite que haja fundos. Eventualmente, ele tem um contrato de cheque especial que ele se compromete a taxas de juros módicas, fazer o pagamento, cobrir cheques mesmo que não tenha fundos. Bom, mas aí é um outro acordo contratual que ele fez com o correntista. Mas, em princípio, ele só paga até o limite que tenha valores depositados. E um terceiro argumento aqui é que o banco não pode recusar o pagamento. Se existe fundos depositados, o banco deve cumprir a ordem. E por isso não cabe aceite. E por isso é proibido aceite. Primeiro, porque o próprio banco entregou o cheque, ou seja, existe uma relação entre eles. Segundo, porque o banco é obrigado a cumprir a ordem. Não tem recusa, não tem como ele se negar. Caso ele se recuse, dano moral. Dano moral. Ele deve cumprir a ordem. Por todas essas razões, é proibido aceite no cheque. Duplicata. Então, na nota promissória não cabe, no cheque é proibido, na duplicata. Na duplicata, a lei 5474 de 68, diz que o aceite é obrigatório. Que não se pode recusar aceite na duplicata caso o comprador tenha recebido as mercadorias sem ressalvas. Se ele assinou o comprovante de entrega das mercadorias sem ressalvas, ele é obrigado a aceitar a duplicata. Ele não tem como evitar, ele não tem como impedir que esse crédito se materialize num título de crédito. Ele não tem como impedir assumir essa posição de devedor principal no título. Ele vai ser sacado do título, queira ou não queira. E por ser obrigatório, o aceite acaba sendo dispensável na duplicata, podendo ser substituído pelo comprovante de entrega das mercadorias. Então, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de entrega das mercadorias. Se o comprador recebeu a mercadoria sem ressalvas, ele só não vai ser obrigatório o aceite se o comprador ao receber as mercadorias fez alguma ressalva. Divergência quanto a quantidade, qualidade, valor, prazo de pagamento, se ele fez alguma ressalva, bom, aí já não vale o canhoto em substituição ao aceite da duplicata. Agora, se ele recebeu sem ressalvas, o que é a regra, aquela relação pode se tornar uma relação cambiária e ele vai se tornar sacado, devedor principal e o comprovante da entrega das mercadorias substitui o aceite, porque o aceite seria obrigatório. Mas a responsabilidade de demonstrar que houve a compra e venda e que houve a entrega das mercadorias é do titular do título de crédito. Então, ou a duplicata tem o aceite ou ela deve circular acompanhada do canhotinho devidamente assinado, o comprovante de entregas, porque é isso que vai demonstrar que houve efetivamente a compra e venda mercantil e que as mercadorias foram efetivamente entregues. Sem isso, sem esse comprovante e se a duplicata não tiver o aceite, bom, daí basta o sacado de, olha, eu não aceitei, eu nunca recebi nada, não comprei nada, não conheço a duplicata. Lembrando que a duplicata também pode ser emitida com base numa prestação de serviço, por exemplo, a locação de mão de obra, tem lá um determinado empresário que loca guindaste, tem lá um operador do guindaste, alguém está precisando de guindaste, eu vou lá com o meu guindaste devidamente com o operador e ele fica à disposição fazendo o serviço que for necessário. E isso é feito por hora e dependendo de quantas horas você utiliza, vai ser feito o pagamento. Essa locação ela também pode ser feita a prazo, o pagamento pode ser feito a prazo e neste caso poderá ser feita a emissão de duplicata desde que previsto no contrato. Então, cabe emissão de duplicata em prestação de serviço desde que previsto no contrato essa possibilidade. E o que eu quero dizer para vocês aqui? Da mesma maneira, se tu tiver o comprovante da prestação de serviço está dispensado o aceite. Desde que tenha tinha lá um controle do tempo que ficou a assinatura do tomador do serviço, beleza. Então, está comprovado a dispensa vale igual à dispensa do aceite e, enfim, aí pode-se levar a protesto, o sujeito que recebeu o serviço que é o sacado do devedor principal, ele vai estar obrigado a pagar essa duplicata desde que haja comprovação de serviço. Então, senhores, então, senhores, o aceite só vai existir mesmo, só vai ser importante mesmo na letra de câmbio, que dentre os quatro é o título menos utilizado na prática empresarial brasileira. Certo? Então, nós temos dentro da nota promissória é incabível, no cheque é proibido, na duplicata é obrigatório e, por isso, facultativo, acaba sendo substituído pelo comprovante de entregas. Onde vai existir aceite mesmo é na letra de câmbio. Certo? Dito isso, senhores, vamos para a próxima lâmina, onde eu trato de outros institutos relevantes da disciplina de direito cambiário, que são o aval e o endosso. E aqui eu estou me referindo primeiramente ao aval, que é uma obrigação firmada por terceiro que garante o pagamento caso o avalizado não cumpra. O avalista de uma obrigação, o aval, é uma modalidade de garantia pessoal, garantia pessoal. O avalista, ele responde na mesma medida, na mesma altura que o seu avalizado. Ele responde em pé de igualdade com o seu avalizado. O credor pode exigir tanto do avalista quanto do avalizado. E caso o avalista pague, ele tem direito de regresso contra o seu avalizado. O aval, ele pode ser total ou parcial. E aí existe uma divergência entre o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra e o artigo 897 do Código Civil. Porque o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra diz que o aval pode ser total ou parcial. Mas o artigo 897 do Código Civil, parágrafo único, diz que é vedado o aval parcial. Diz que é vedado o aval parcial. Então aí a gente encontra uma antinomia entre alugue e o Código Civil em relação ao aval. A gente tem lá no direito civil uma garantia muito parecida, correspondente ao aval, que é a figura da fiança. E existem diferenças entre o aval e a fiança. A fiança, que é o Instituto de Direito Civil, ela é acessória. O aval é uma obrigação autônoma. Então, a fiança, extinto a obrigação principal, extingue-se os efeitos da fiança. A fiança é acessória, ela segue o principal. Extinto a obrigação principal, extingue-se a fiança. Já o aval, não. O aval, mesmo quando é nula a obrigação avalizada, o aval subsiste, porque ele é autônomo e não acessório. O Código Civil diz assim, que mesmo que seja nula a obrigação avalizada, vai subsistir o aval. salvo se houver nulidade de forma. Salvo se houver nulidade de forma. Mas, ressalvada a nulidade de forma, a nulidade de uma obrigação avalizada não implica na nulidade do aval. Então, essa é a primeira diferença entre aval e fiança. E uma segunda diferença é que o fiador possui o chamado benefício de ordem. O fiador pode exigir que primeiro sejam escutidos os bens do seu afiançado. primeiro sejam escutidos os bens do seu afiançado. O avalista não tem esse benefício de ordem. O avalista responde em pé de igualdade e ele não pode exigir que primeiro sejam escutidos os bens do avalizado. Ele não tem essa possibilidade. Então, duas diferenças importantes. Benefício de ordem, que existe na fiança e não existe no aval, assessoriedade da fiança e autonomia do aval. Ainda, senhores, quanto à questão do aval, tem uma observação aqui muito importante no que se refere à ação monitória. A ação monitória, exemplo clássico de ação monitória, é o cheque prescrito. Tem um começo de prova escrito, já está prescrito, não vale mais como título executivo, então, tu ajuiza uma ação monitória do cheque. E o STJ já decidiu de uma maneira bastante tranquila, tem decidido de maneira tranquila, que não cabe ação monitória contra avalista. O avalista não pode figurar como réu em ação monitória. Diz o STJ que extintos os efeitos cambiários, extingue-se o aval. Perdeu o para exercer ação cambiária, tu perdeu o direito de acionar o avalista. O aval se extingue extinto o prazo da ação cambiária. Ou seja, não pode colocar o avalista como réu na ação monitória. E essa é uma decisão bastante importante, a gente está acostumado a tratar o aval como uma obrigação absoluta, que o aval não tem benefício de ordem, o aval é autônomo, o aval o STJ veio com essa decisão. Então, olha, extintos os efeitos, perdeu o prazo da ação cambiária, perdeu os efeitos do aval. Ainda, senhores, ali na lâmina está escrito que nós temos o endosso, o endosso como uma maneira de transferência da titularidade do crédito. o endosso, o endosso é a forma de se transferir o título de crédito, os direitos todos, a titularidade e todos os direitos relacionados àquele título. E por isso, que apenas o titular do crédito pode endossar. Porque o endosso, quando ele é translativo de propriedade, o endosso clássico, é justamente a forma de transmissão, transferência de titularidade do título. Transferência de titularidade do crédito. O endossante, ele se torna co-obrigado pelo adimplemento do título. Diferentemente do que ocorre na sessão civil de crédito. Quando tu tem uma sessão civil de crédito, o sedente só responde pela existência do crédito, não responde pelo pagamento. Já no endosso, o endossante responde pela existência e pelo adimplemento do crédito. o endossante torna-se co-obrigado, torna-se co-devedor, torna-se responsável pelo pagamento. Então, é muito melhor para quem está recebendo um título receber por endosso, porque tu vai poder cobrar do endossante, do que receber por sessão, quando o sedente não se responsabiliza pelo pagamento. O sedente só se responsabiliza pela existência. Não há limites de endosso, pode endossar quantas vezes quiser. Teve uma lei que instituiu o Plano Real lá em 94 que previa limite de endosso no cheque, mas eu já vi cheque endossado mais de uma vez e o banco acaba pagando. Então, não há limites para endosso. A gente tem ali as modalidades de endosso, o endosso pode ser em branco, aí já falamos sobre isso, quando ele for ao portador e aí o título é transmissível por mera tradição. O endosso pode ser em preto, ou seja, nominal, o título vai circular nominativo e aí vai precisar do que? Da tradição e mais um endosso. Então, a diferença é entre o endosso em branco e o endosso em preto como forma de transferência da titularidade. E eu coloquei ali na lâmina, no último item, algumas modalidades de endosso que não necessariamente transferem a titularidade, especialmente os dois primeiros, não necessariamente vão transferir a titularidade do crédito. Eu me refiro ao quê? Ao endosso calção, que é o endosso garantia, onde os títulos são dados em calção, são calcionados, são endossados em garantia ao cumprimento de uma obrigação. Eu coloquei ali o endosso mandato e depois nós vamos falar mais adiante sobre súmulas do STJ e tem uma súmula interessante, bem recente sobre o endosso mandato, onde o endossatário recebe as atribuições, os poderes só para cobrança. O endosso é feito para fins de cobrança. O endossatário mandatário não assume a titularidade do crédito, ele não assume o risco da existência ou não do crédito, ele cobra uma comissão para cobrar para cobrar aquele título em nome do endossante. O endossante continua sendo o titular do crédito. O endossante continua sendo o titular do crédito. O endossatário mandatário ele só recebe o título para praticar os atos de cobrança. ou seja, nenhuma responsabilidade pelo pagamento, pelo adimplemento, se o título não for pago, o mandatário não perdeu dinheiro, porque o endossatário mandatário ele só vai cobrar. E o STJ hoje, houve uma discussão e a gente vai falar sobre a súmula mais adiante, mas já antecipando um pouco, o STJ hoje, contrariando uma jurisprudência anterior do próprio STJ, mas hoje ele sumulou o entendimento de que esse mandatário só vai responder por protesto indevido se extrapolar os limites do mandato. Ou seja, o mandatário não responde por uma eventual cobrança indevida, porque ele só está cumprindo ordens. Logo adiante a gente vai falar sobre a súmula e eu vou me deter um pouco mais sobre isso. E a última modalidade de endosso é o chamado endosso posto. E aí o pessoal às vezes brinca, ah, endosso posto é aquele feito pelo inventariante, é o feito pelo defunto, é feito pela... Não. Endosso posto, senhores, é aquele feito após o vencimento. Endosso posto é aquele endosso feito após o prazo de vencimento. E ele tem os mesmos efeitos que o endosso anterior ao vencimento. Ele gera os mesmos efeitos que o endosso anterior ao vencimento. Desde que seja feito no prazo para protesto. Desde que seja feito no prazo para protesto. Por quê? O... o endossante ele se torna co-obrigado perdão, é o endossante ele se torna co-obrigado pelo pagamento do título desde que o título seja protestado no prazo. É necessário, é obrigatório para que o credor possa cobrar do endossante que o título seja protestado. Então o endosso posto, se ele foi feito após o vencimento mas dentro do prazo para protesto, ele surte os mesmos efeitos que o endosso anterior. Mas se ele for feito após o prazo de protesto, bom, aí eu nunca vou ter ação contra aquele endossante porque o endossante só responde se o título for protestado no prazo. E daí esse endosso vai ter efeitos de uma sessão de crédito. Então o endosso posto é aquele endosso feito após a data de vencimento, ele tem os mesmos efeitos que o endosso anterior ao vencimento desde que seja feito dentro do prazo para protesto. O endosso posterior ao vencimento e posterior já tendo passado o prazo para protesto ele vai ter os efeitos de uma sessão de direito uma sessão de crédito. Certo? Então nós temos aqui essas modalidades de endosso que são um pouco peculiares um pouco diferentes mas o endosso por natureza o endosso por excelência é a modalidade de transferência da titularidade do crédito. Salvo essas peculiaridades que eu falei para vocês endosso calção endosso mandato e essa peculiaridade do endosso posto. Senhores nós temos ainda alguns aspectos para falar sobre a disciplina de títulos de crédito nós vamos fazer um rápido intervalo depois do intervalo nós continuamos falando sobre títulos de crédito vamos falar ainda de protesto vamos falar ainda de prescrição e vamos falar das súmulas do STJ a respeito da disciplina de títulos de crédito e ainda depois do nosso intervalo nós vamos falar também sobre a disciplina de marcas e patentes propriedade industrial então vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos títulos de crédito e aí títulos de crédito